Bairro Alto Bairro Alto Para cumprir assim na sua Ainda veio para o meio da rua Cantar as suas canções Todas antigas Toda a boca Andam cantinhas a bailar de boca em boca Tristes, bizarras Em cunhão Andam guitarras a gemer De mão em mão Tropas antigas Toda a boca Andam cantinhas a bailar de boca em boca Tristes, bizarras Em cunhão Andam guitarras a gemer De mão em mão Tchau